Olá povo de Deus, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, live Propósito de Vida da Glades Religiosos. Que alegria partilhar com vocês essa noite, mais uma noite de oração, mais uma noite de partilha de vida, o testemunho de uma grande mulher que tem muito para nos ensinar. Convido você a fazer desse momento de oração um momento bem especial na sua noite. Convida sua família para assistir junto, convida alguém, envia essa live para alguém, é só clicar aqui. Porque eu tenho certeza que hoje a Sandra Marina vai tocar o seu coração com a sua história de vida, com o seu propósito de vida. Nós iniciamos há algumas semanas essa temática. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos de referências, para que a gente possa olhar para o futuro, olhar para o nosso caminho de santidade e encontrar pessoas que nos ensinem, nos inspirem a viver de uma maneira melhor. Então hoje eu quero convidar a Sandra Marina para estar aqui conosco. Deixa eu ver se ela já está aqui. Sandra. Tocando a vida com leveza. Já está aqui. Na última live nós tivemos o Dom João, né? Olá! Boa noite! Benedite! Benedite! Esse é o nosso cumprimento beneditino, mas não só, né? É verdade. Eu fiquei ensaiando da última vez para falar certinho com o Dom João. Acho que eu consegui hoje de novo. Isso aí! Está jóia, está maravilha! Que benção, Sandra! Seja bem-vinda! Ah, eu que agradeço. Que uma alegria estar aqui. Eu estava participando da sua live e estava assim até emocionada. Como você está atingindo os corações das pessoas e quanto a gente precisa disso, né? Que instrumento maravilhoso de Deus que a gente está tendo aqui com você, viu? Muitas bênçãos, né? Ontem também eu acompanhei um pouquinho da sua live e eu achei incrível. Achei incrível e hoje eu quero que você partilhe como que é, o quanto é importante isso para as pessoas. Nós vamos conversar bastante. Vamos lá! Estou à sua disposição aí, né? E todo mundo aqui. Uma alegria! Que benção! Tem pessoas que estão chegando agora na nossa live, sejam bem-vindos. As pessoas que acompanham a Sandra, as pessoas que acompanham aqui o Frases Católicas, as pessoas que acompanham a Glatis Religiosos. Esse é um momento especial, é de oração e de partilha. Sandra, você gostaria de fazer um pequeno momento de oração para nós, para iniciarmos esse momento? Ah, sim, claro! Sempre começar com a oração, né? Então, vamos fechar um pouquinho os olhos, todo mundo, e vamos pensar no nosso dia que tivemos hoje, agradecer, agradecer por cada momento, tantas dificuldades quanto as alegrias, né? Agradecer por estarmos aqui, reunidos, junto da Palavra de Deus, junto no coração de Jesus. Nós estamos unidos no coração de Jesus. E para começar, vamos rezar, então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós e nos oriente, que sejamos instrumentos do teu amor, da tua alegria, da tua paz, nesta noite e todos os dias de nossas vidas. Amém. Amém. Sandra, que voz tranquila, suave. A gente começou a falar aqui na nossa comunidade, já entrei no mistério, já. Que alegria, Sandra. Sandra, aqui a live do propósito é bem tranquila, não tem um roteiro específico, porque realmente, a gente está se conhecendo, ao mesmo tempo que as pessoas estão te conhecendo, isso que eu gostei de uma conversa. Descobri. Então, nós queremos conhecer quem é a Sandra Marina, eu não sei falar o último sobre o nome. Witkowski. Witkowski. Polonês. Polonês, olha só. Nós queremos ouvir, então, quem é a Sandra, sua história de vida nessa noite. Pois é. Difícil falar, né, quem é a Sandra. Você perguntar isso para uma estudante de filosofia. Mas, assim, mas, na realidade, a Sandra é aquela que está buscando também os caminhos de Deus, que está aqui com vocês compartilhando e aprendendo na vida, porque a gente é tudo um aprendizado. É verdade. E eu sou muito agradecida, eu me sinto muito abençoada. Eu sou filha da dona Marina e do seu Francisco, os dois falecidos já, já estão na gole do pai, né, eu sou a terceira filha e é uma coisa muito bacana, porque, assim, né, eu nasci depois que a minha mãe e meu pai perderam seis filhos, né, ela ficava grávida, eram cinco gravidezes, gravidezes, mas uma eram gêmeos e eu nasci, né. E o meu nascimento foi, assim, muito esperado pela família e é uma coisa muito interessante, porque eles, a minha, eram irmãs da minha avó lá na Colônia, elas eram da mesma congregação e do mesmo, no mesmo convento e no mesmo, é na época, de Santa Faustina, do Jesus Misericordioso. a minha avó paterna, né, que era polonesa, que fez a primeira tradução da novena de Jesus Misericordioso aqui no Brasil. Eu nem pensava em nascer. Eles fizeram a novena para Santa Faustina, né, para nós, Jesus Misericordioso, tinha o quadro, tem o quadro lá na família, né, pintadinho, porque elas mandavam as cartas contando como é que era, eu vinha até às vezes censuradas, era como é que estava acontecendo tudo, né. E aí eu nasci. E você sabe que eu, hoje eu sou oblata, beneditina, e o meu onomástico é Faustina. Mas quem escolheu o nome, eu botei os três nomes, não sabia dessa história. Olha como são os linhas de Deus. Olha só. Então começa aí, né. E aí eu sempre, né, fui muito assim, eu estudei sempre no colégio, na escola católica, nos dominicanos, é engraçado que depois eu fui para os beneditinos, né, que nem o Dom João Batista. ele era dominicano, primeiro eu falei, olha como são as coisas. Enfim. Mas assim, eu sempre gostei, né, sempre assim, claro que teve uma época que eu estive afastada, depois que eu saí do colégio, eu estive afastada do caminho de católica. Eu tive um casamento, o primeiro casamento, eu tenho filhos do primeiro casamento, eu fiz, tive problemas, e aí tive que me separar, fiz a nulidade, né, tudo, né, assim, mas eu estava afastada da igreja, mas aí veio aquele chamado, né, e eu ia, o meu ex-marido tinha alguns, tinha problemas com dependência química, né, de alcoolismo, tal, e ele queria se curar, ele queria se curar, achava que, né, e aí ele buscava, mas ele não buscava em Jesus, ele buscava, ele queria buscar em outros, né, então eu frequentei todas as religiões que vocês podem imaginar, né, todas, mas onde eu ia, eles falaram, seu caminho não é aqui, seu caminho é Cristo, era impressionante, e aí eu fui voltando, fui voltando, né, e a vida, né, quando a gente vai, assim, nesse caminho, né, a gente vai se abrindo, vai abrindo o coração, né, como você estava falando agora, essa entrega, eu ainda não tinha essa toda, mas eu me deixei levar por esse, e aí as coisas foram acontecendo, né, e aí eu reencontrei, na realidade foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque eu estava assim, eu queria fazer meditação, né, porque eu sempre fiz meditação, fazia meditação transcendental, aquelas coisas, mas eu falo assim, gente, eu não quero mais isso, eu quero uma meditação de Cristo, e eu não sabia, nem imaginava que podia existir meditação cristã, aí eu fui fazer um curso, e eu estava começando, e quando eu voltei para a igreja católica, que eu voltei a frequentar, eu ia nos grupos de oração na Santa Terezinha, aqui em Gernópolis, né, nos grupos de oração, que era muito bonito, né, uma coisa maravilhosa, e aí eu fui fazer esse curso, era o curso do Pai do Quevedo, né, porque eu queria, né, ver como que era, estava indo assim, e aí eu encontrei uma pessoa que falou, a pessoa comentou, ah, no final do curso, gostou do curso, conversando, aí falou assim para mim, ah, eu falo, ah, você é católica? Eu falei, eu sou católica, né, você frequenta alguma igreja? Eu falei, eu frequento a Santa Terezinha, ah, lá na Santa Terezinha vai ter meditação cristã, eu falei, hã, como assim meditação cristã? Eu falei, eu quero, tem, tem toda quarta-feira lá no Mosteiro de São Bento, né, e a ripão, né, isso foi num domingo, quando foi na quarta-feira, eu estava lá no Mosteiro de São Bento, isso já faz 20 anos, e quando eu cheguei lá, foi uma coisa muito interessante, porque era um dia que tinha, um dos monges, né, ele nem agora não está lá, ele está lá na Dinamarca, o Dom Anselmo Nemoiane, ele estava, ele tinha feito aniversário, e aí tinha uma festa, porque também ele ia, era uma despedida, porque ele ia estudar na Inglaterra, e aí eu cheguei, naquela sala onde o Papa recebeu, quer dizer, nem tinha ainda, não sabia que a gente nem sabia, isso foi em 2000, eu cheguei àquela mesa linda, aquele lugar, até me arrepia quando eu falo, eu falo, gente, naquela, eu falei assim, nossa, se esse banquete é aqui que eu quero ficar, e estou lá até hoje, olha como são os caminhos de Deus, tem muitas nuances, né, então isso é assim, de você ir aos poucos, daí eu comecei a fazer, né, a meditação cristã, fui fazer os cursos com o Dom Lawrence Freeman, estudar Dom John May, comecei a frequentar o mosteiro, coordenei grupo de meditação lá, né, e foi crescendo, e eu fui me chegando, então, estava lá, fazia todos os cursos que tinha lá, que tinha à noite, né, agora, geralmente tem, mas agora, por causa da pandemia, não tem, tem de liturgia, né, e aí eu fui, né, nesse caminho, e aí, eu tinha me separado, né, e aí, é uma coisa interessante, porque daí, essa pessoa, que falou da meditação cristã, acabou sendo o meu marido, depois, né, olha, é, então, olha só que coisa, e aí foi todo um caminho, lindo, maravilhoso, tal, aí eu, né, já tinha me separado, aí eu fui estudar de novo, fui estudar musicoterapia, então, um recomeço, mas um recomeço, com uma outra qualidade, né, porque aí, eu já estava num outro caminho, eu já estava voltando para essa, né, para o Cristo, né, que a gente, que é, né, não dá nem para explicar, não dá para falar, é sentir no coração, né, é aquela coisa da poção, né, da coisa maravilhosa, que a gente sabe que é na vida da gente, né, e aí foi passando, tal, e eu fui fazer a musicoterapia, aí quando eu estava terminando a faculdade de musicoterapia, eu fiquei grávida, só que com uma idade já meio avançada, já tinha dois filhos, tal, e eu tinha uma, um probleminha de pressão alta na gravidez, né, que também a minha mãe, já era bem da minha mãe, por isso que a minha mãe perdi os bebês, né, a gente descobriu isso, muito bem, aí fiquei grávida, tive uma gravidez um pouco complicada, né, a gente fazia parte dos casais de segunda união, da comunidade, bom pastor, então, sabe, a gente tinha, assim, todo um apoio, era, né, todo um, muito, porque a gente tem que estar, a gente tem que estar no caminho, né, tem que se entregar mesmo aí, aí, eu fiquei grávida, mas eu tive essa gravidez de risco, aí, quando eu estava com seis meses e meio, eu tive a pré-eclâmpsia, e o médico tinha me dado duas horas de vida, ele falou assim, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, né, porque é um, é muito risco, né, a gente não sabe, mas a gente tem que fazer a cirurgia, porque senão realmente não, né, eu estava já começando com falhas, né, no, 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 no sistema, né, você começa a ter uma sensação como se você estivesse, tendo um infarto, né, é uma coisa bem complicada, né, e eu fiquei, né, fui lá para o hospital de Santa Catarina, tal, e aí, eu, a bebê nasceu, nasceu a Maria, com 625 gramas, cabia na palma da mão, olha como é que é, muito pequenininha, e aí, foi todo, e assim, eu, os médicos, não sabiam o que ia acontecer comigo, o que estava, quem era o diretor da UTI naquela época da neurocardiológica, né, na Santa Catarina, era um amigo da família, nem sabia que ele estava lá, tinha, tinha esquecido disso, mas ele, ele quando me recebeu, ele ficou preocupadíssimo, ele foi falar, da minha mãe, da minha irmã, né, da família mesmo, era o cardiologista, pneumonologista da, né, da família, e ele ficou muito preocupado, ele falou, nossa, mas ela está, né, nossa, vamos ver, olha, eu sei que foi assim, passaram umas 3 horas da cirurgia, eu, estava na UTI, primeira coisa que eu vi, foi a cruz de Cristo, a primeira coisa que eu pedi, eu falei que era o meu terço, e comecei a rezar, no dia seguinte, eles ainda me deixaram, daí, né, com mim, já estava totalmente diferente, no dia seguinte, eu estava no quarto, nossa, né, olha que coisa, olha como é que é, mas assim, quando ele me falou que eu tinha 2 horas de vida, eu falei, meu Deus, a minha vida pertence a Ti, se for a minha hora, que eu me vá, né, o Senhor é o dono do meu, meu, né, meu orientador, minha vida, então eu entreguei mesmo, numa tranquilidade, numa paz, assim, muito grande, graças ao nosso bom pai, né, e aí, tudo bem, aí fiquei, aí 4 meses e meio se passaram, ia todo dia para o hospital, e todo dia eu saía, quando eu saía, antes de eu ir embora, eu passava no sacrário, entregava a Maria para ele, falava, meu Jesus, ela é tua, ela não é minha, aí, com 4 meses e meio, agora em abril, mas já vai fazer, nossa, passa muito rápido, vai fazer já 15, não, 16 anos já, né, ela faleceu, né, faleceu, fica com muito sequelada, tal, claro que é uma dor, que não tem tamanho, eu sei aqui, né, muitos de vocês que estão aqui com a gente, devem estar tendo muitas perdas, né, porque a gente está tendo agora, né, essa coisa da pandemia, é tão difícil, né, muitos já perderam filhos, muitos já perderam, né, esposos, mas a gente, né, a gente, as pessoas, né, queridas, amigos, né, é, a gente sabe, é uma dor, agora perder um filho, realmente é uma dor imensa, né, porque é uma ordem totalmente diferente, mas, como eu fazia essa entrega, diariamente, para Cristo, eu sabia que aquilo tinha um motivo, um bom motivo, eu não sei até hoje direito, quer dizer, né, a gente só vai saber quando a gente estiver na glória do Pai, né, mas a gente vai sentindo, né, e tudo bem, fui me recuperando, né, eu não tomar, eu tomei os medicamentos na época, hoje eu não tomo absolutamente nada, a não ser vitamina, não fiquei com nenhuma sequela, nada, graças a Deus. Passados cinco meses, em outubro, o meu marido faleceu, sofreu um acidente, faleceu, quer dizer, no mesmo ano, 2006, né, 15 anos vai fazer, 2006, então, em abril eu perdi a nenê, em outubro eu perdi o marido, aí você imagina, vem aquela coisa, tudo de novo, mas graças a Deus, em nenhum momento, eu cheguei para, me revoltei para Deus, eu falava, não, né, também, ele é a mesma coisa, né, quem foi lá no hospital comigo, que estava comigo, foi o Dom Bernardo, lá do mosteiro, e a gente fez uma oração de entrega, né, porque, assim, a gente, é aquela coisa do desapego, né, a gente tem amor, mas quando a gente ama de verdade, a gente entrega, eu falava assim, meu pai, se eu tiver que passar por isso, e eles tiverem também que passar por isso, para questões complicadas, né, porque você, ele fica muito sequelado, tanto a Maria, quanto ele, né, se for para a gente, que isso aconteça na vida da gente, que venha, eu aceito, né, do jeito, mas o senhor que sabe qual é a minha, né, o que tem que acontecer na minha vida, e na vida deles, né, então é esse desapegar, é difícil falar agora, para as pessoas que estão passando por isso, né, é difícil, mas a gente não pode, a gente deve assim, fazer essa entrega de verdade, porque às vezes a gente segura as pessoas, né, e a gente não permite que elas se soltem, que vão, né, para o caminho delas, para a eternidade, afinal, a gente não acredita, nós estamos aqui por quê? A gente tem fé, a gente acredita na eternidade, a gente acredita na vida de Deus, né, que Deus nos deu essa vida eterna, então a gente tem que desapegar dessa coisa material aqui, que a gente está, claro, vamos desfrutar disso hoje, graças a Deus, que Deus nos dá toda essa condição, mas também não nos apegarmos, né, e aí, né, foi todo um recomeço, eu lembro que, aí assim, eu me desfiz de tudo, vendi carro, vendi tudo, quando foi no final do ano, eu quis fazer aquele caminho do sol, que é uma preparação para Santiago de Compostela, ainda não fui fazer Santiago, não deu tempo ainda, muita coisa, ainda vou fazer, mas é uma maravilha, então você vai se desapegando, você vai ali com a sua mochilinha, só aquilo que você precisa naquele momento mesmo, né, então foi um desapego, aí depois disso, em 2007, eu fui trabalhar no GRAAC, eu era, eu trabalhava com ludoterapia, eu era a que coordenava toda a parte de brincadeiras, na quimioteca lá do GRAAC, né, e era uma coisa, assim, muito boa, né, também, difícil, porque você trabalhar com crianças, com, né, na oncologia, também é difícil, mas eu escutei, assim, eu quero, eu estou falando isso, porque, para a gente pensar nessa questão que a gente está vivendo hoje, né, então eu cheguei, tinha crianças, eu, eu, isso eu nunca me esqueço, uma criança, eu vou falar uma coisa muito forte, né, mas, assim, a criança já não tinha mais, assim, já tinha feito todos os protocolos, né, e tudo, e aí, a mãe falava, não, você vai ficar bom, você vai ficar bom, você vai ficar bom, e não é assim, às vezes não vai ficar, né, e aí eu cheguei, essa criança, eu escutei ela falando assim, mãe, me deixa morrer, meu Deus, né, a mãe caiu em prantos, claro, e a gente deu todo o apoio para ela, ela tinha todo o apoio psicológico, espiritual, né, mas é uma coisa que a gente, assim, é, a gente lidar com essa questão da morte, São Bento fala, né, na regra de São Bento, hoje, né, sou oblata beneditina, vou falar depois o que é a oblação, né, beneditina, é, você, é, se você tiver a morte diante dos olhos, toda a tua vida fica diferente, imagina se você pensa assim, amanhã eu não vou acordar, você vai brigar com alguém antes de dormir, você vai reclamar da vida, né, olha que sabe as palavras, né, de São Bento, que é uma regra que está há mil e quinhentos anos, que também já foi inspirada em, em padres do deserto, né, em mais antigos ainda, então você imagina, isso a gente precisa ter, então eu estou falando isso, porque nós estamos nesse momento crucial da pandemia, temos que nos cuidar, sabemos que podemos ter perdas, mas como é que nós vamos lidar com essas perdas, e a nossa fé? Difícil é, mas não podemos perder a fé, né, então esse caminho, e esse caminho é um caminho de oblação, o que que é oblação? Oblação é entrega, é você se entregar de corpo e alma, né, todos os sacerdotes, os monstros fazem uma oblação, mas eu sou uma leiga, né, e o leigo também pode fazer uma oblação, e o Oblato Benetino, que ele está sob a espiritualidade da regra de Sambento, então a gente traz para o nosso cotidiano, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a gente traz a espiritualidade da regra de Sambento, que é riquíssima, né, riquíssima, vocês podem acessar isso na internet, tem, e também às vezes tem estudos, muitos estudos, é bom a gente ver estudos com atualizações, porque ela foi escrita há mil e quinhentos anos, né, então tem algumas coisas aí mais, né, diferentes para a nossa realidade, mas que você atualiza, né, mas ela é totalmente aplicável aos tempos de hoje, né, e importante, né, para a gente ter essa nossa vida, né, que, e aí tudo isso, né, toda essa história me fez, eu falei assim, qual é o meu propósito de vida, né, diante de tudo isso que a gente está aqui nesse programa, propósito de vida, né, aí, eu como eu tenho a música, né, a musicoterapia, aí fui estudar filosofia, fiz pós em, né, uma especialização em biblioterapia, né, tenho agora, acabei de fazer uma capacitação em atenção plena, o que que é isso tudo, né, aí me veio aquela coisa, o que que eu quero, quero, quero seguir tocando a vida com leveza, todo mundo pode ver aí que é o tocando a vida com leveza que eu tô, que é o meu propósito, mas qual é o meu propósito de vida? É poder compartilhar essa minha experiência, né, e auxiliar de alguma forma, claro que respeitando todos os ritmos das pessoas, tal, que elas também possam seguir tocando a vida com leveza, mesmo em meio às dificuldades, às tristezas, os sofrimentos, né, é ter essa leveza que Cristo nos dá, que Nossa Senhora, né, Nossa Amada Mãe, né, a gente quando pensa em Nossa Senhora, quando a gente tem, assim, que a gente pensa tudo que ela passou com Cristo ali, ela Mãe, e a leveza, a pureza, o coração livre, doído, né, doído, mas ao mesmo tempo leve, e nunca perdeu a fé. Então isso, né, eu falo que o meu propósito de vida maior é esse, ele tá aqui compartilhando, e Deus vai abrindo os caminhos, né, a gente tem coisas que a gente nem pode imaginar que ele vai, a gente tem que se abrir e deixar que ele faça a ação, né, é se colocar diariamente como instrumento, Eu, de manhã, eu tenho umas orações, até tô escrevendo agora sobre isso, né, que é orações pra começar bem o dia, né, então, porque a gente começa esse dia já se entregando, agradecendo em primeiro lugar, né, porque a gente tá, é, vivo, acordei, mais um dia que eu posso, né, ter a possibilidade de fazer algo de bom na minha vida, não só pra mim, mas pro outro, né, porque nada, não adianta nada a gente fazer as coisas pra gente só, se a gente não tiver o compartilhar, né, o outro, a alteridade, de nada vale, né, se quiser que vai perguntando, vai perguntando também, falem muito, eu sou falante. Bom, eu tô, eu tô verdadeiramente maravilhado com o seu testemunho de vida, com a sua história, me passou mil coisas na cabeça, tenho certeza que na cabeça de cada um que está, aqui também, né, a primeira coisa que me veio no coração, né, nós não sabemos o caminho que nós vamos trilhar, né, imagine, se lá na sua juventude, o senhor falasse, você vai passar por isso, por isso, por isso, tenho certeza que se apegaria ao sofrimento, né, e é isso que muitas vezes a gente faz na nossa vida, a gente imagina um caminho e a gente começa a sofrer antecipadamente, e você, e você, vivendo intensamente a sua vida, você foi percebendo o que era pra cada momento, né, a sua filha, depois a entrega do seu marido, eu fiquei bastante emocionado, porque dá pra entender a certeza no coração de quem adora, de quem é oblato, né, de quem compreende o amor de Deus, né, e me lembrou até uma vez uma pregação que eu fui, de um, de um, de um amigo nosso, que ele foi no velório, a família estava toda brigada, né, e ali, no momento do, do velório, ele disse, né, pro, pra, pra mãe que estava ali no caixão, e pros irmãos, né, esse é o nosso momento de devolver esse presente a Deus. Isso, olha, você compreende que a vida do outro é um presente pra você, mas não é um presente eterno, só a vida é eterna, né, a vida é eterna, mas não nesse momento, e nós temos que aprender, né, e ali eu aprendi muito, e me veio muito no coração, porque, olhando agora, escutando você, eu pude ter a certeza que você, por mais que foram quatro meses, né, não, seis meses, quatro meses, quatro meses e meio, é, não, quatro meses e meio, quatro meses e meio da Maria, eu tenho certeza que foi intenso, sim, aqueles meses ali foi intenso, foi uma história de vida maravilhosa, que mudou a sua vida, transformou, e foi para aquele momento, né, claro, é, é essa coisa da gente estar presente naquele momento, e saber que ele, tanto a coisa boa, quanto a coisa ruim, vai acabar, vai passar, e quanto mais a gente ficar, apegado nisso, não ficar com a consciência, demora mais, porque você sofre mais, né, então, por isso essa questão da entrega, né, e a gente, realmente, a gente não sabe os caminhos, né, essa coisa, aí você sabe que, eu tô até fazendo, tô fazendo nove anos, até hoje, né, aí depois disso, claro, eu fui estudar, eu fui ler, eu gosto de ler, eu gosto de ler, a gente tá sempre, tem que tá, né, trabalhando, estudando, e aí, quando foi em 2012, eu fiquei seis meses nos Estados Unidos, aí eu fiquei, fui fazer a minha sobrinha, tem uma sobrinha que mora lá, fui ficar um tempo lá, pra estudar o inglês, mas não era isso, eu também queria sair um pouco daqui, sentir como é, como se fosse um período sabático, aí eu fui em mosteiros, lá, eu visitei a Arcabadia, lá tem um grande amigo, irmão do André, né, que a gente, assim, irmãozão, irmão de, né, beneditino, e a gente, eu fui pra lá, é, e a gente, ele é daqui do Brasil, mas ele mora lá, e aí eu fui e fiquei, e assim, e eu, mas a cidade que eu tava morando ali, né, é Chicago, e Chicago tem um lago, né, o lago Michigan ali, né, então de domingo, eu ia pra missa, né, com a minha sobrinha, né, os filhinhos dela, tal, e depois pra eu deixar a família lá, mais sossegadinha, eu ia pro lado, comprava lá um lanchinho, botava o meu, levava meu livro, né, aquela coisa, e ficava lá. Aí quando tava um pouco antes de eu voltar, eu viajei também, né, lá nos Estados Unidos, foi muito bacana, um período muito bom, mas na hora de, né, eu ia fazer a parte de grupo de oração, também, né, que a gente não adianta, quando a gente vai, a gente vai, né, eu já fui lá pro grupo de meditação cristã, né, a gente, né, a gente vai tudo junto. Mas quando eu tava pra voltar pro Brasil, né, é, porque eu tinha meus filhos aqui, né, eu tava com saudades, a outra, né, a minha família, a minha mãezinha, né, que ainda tava viva, esperou eu voltar pra ela partir, foi linda, né, e aí, já com noventa e poucos anos, né, e aí, e ela me esperava pra fazer oração, ela, ela não lembrava, ela tinha, teve o problema do Alzheimer, né, a gente, quer dizer, a gente não sabe se é Alzheimer, mesmo que a gente não fez, mas ela tinha demência senil, e, mas ela, ela chegava, ela lembrava, ela não lembrava de nada, mas as orações, ela lembrava, ela falava, cadê essa? É, e aí a gente rezava, santo anjo, cantava junto, santo anjo do senhor, era lindo, né, mas enfim, e aí, quando eu tava pra vir, eu falava assim, meu pai, o senhor me deu muitos dons, né, e eu tô voltando agora lá pro Brasil, o que que o senhor quer que eu faça com esses dons? Eu falo assim com Deus, sabe, eu converso com ele, assim, tá ali, né, a gente tem uma conversa muito assim, né, de filha pra pai, e às vezes de amigo, né, de assim, daquele, né, que tá ali com a gente, né, você fala, ai meu pai, me ajuda aqui, ai meu Deus, o que eu faço, né, e assim, aquela coisa de, né, muito tranquila também, que é a nossa oração mais natural, né, a gente não precisa, como diz, a gente, claro que a gente tem essas orações maravilhosas, e precisam ser feitas, mas a gente também tem que ter esse diálogo, né, com Deus, né, essa coisa que vem do coração, é, bater na porta, falar, ai, hoje não tô legal, dá uma força aí, né, assim, mas assim, bem tranquilo mesmo, então, e aí, quando eu voltei pro Brasil, aí eu voltei, né, fui, voltei a estudar filosofia, lá no mosteiro, e me aproximei mais ainda, né, do mosteiro, e aí já começaram as coisas, todos os projetos com o Dom João Batista, depois a gente fala, mas assim, olha como são as coisas, né, ele vai abrindo portas, mas a gente precisa, é aquela coisa, aquela imagem lá que a gente vê, né, Jesus batendo na porta, mas se a gente não abrir a porta, não adianta, gente, a gente tem que abrir a porta, né, a gente tem que deixar entrar, né, deixa a luz do céu entrar, pelo amor de Deus, a luz do céu, quem que é a luz do céu? É Cristo ali na tua porta, batendo, e você vai lá e fala, ai, não tô preguiça, não pode, né, não, chama alguém pra abrir aí, ah, depois, passa outra hora, você vai lá, né, e a gente faz isso, o tempo todo, Deus tá ali falando com você o tempo todo, e a gente não, uma coisa também que Sambento fala, que é a primeira palavra da regra de Sambento, é escuta, 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 filha os preceitos do mestre, e abre os ouvidos do teu coração, olha só, a gente tem que ter essa escuta, que é diferente de ouvir, né, esse é o meu estudo também, um estudo sobre isso, porque a gente tem que ter esse silenciamento interno, né, por isso a meditação cristã, essa coisa do silêncio, pra você poder abrir essa escuta, do que que Deus tá querendo de você, porque a gente, né, deixa pra lá, né, a gente, ele tá falando o tempo todo com a gente, mas a gente tá lá preocupado com a conta que vai pagar, é aquilo que você falou agora, que você acabou de falar, né, na outra live, você acabou, entrega, vai ser resolvido, espera, tenha fé, fé, né, e quando você não tem fé, você tem ansiedade, você tem depressão, você faz um monte de coisa que você não deve fazer, porque você se acha dono da situação, né, e não se abre, porque assim, claro que nós temos a nossa humanidade, que vai fazer com que a gente aja, mas a gente tem que tá sob, né, esse amor de Deus, o amor de Cristo na gente, essa abertura, senão não adianta, não acontece nada, só vai fazer porcaria, desculpa, mas é isso mesmo, uma vida, né, aquela frase daquele filme da Alice, no país das maravilhas, quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, e qualquer um te leva, é verdade, qualquer um te leva, agora você vê, então, voltando lá um pouco atrás, quer dizer, que eu ia nas outras religiões, e que falavam, né, falavam, não, teu caminho não é aqui, entende, aí eu fui nessa escuta, né, e isso faz com que a gente tenha uma outra visão de vida, um outro comprometimento, né, com a vida, né, e é isso mesmo, né, ter um propósito de vida, é, estar mais em silêncio, né, Sandra? Sim. O lindo, né? Sim. Porque às vezes a gente quer buscar uma direção, uma direção, mas às vezes tem muitos caminhos já, nós temos que parar, prestar atenção no que ele diz, né, escutar e seguir, né? Isso, isso, porque a gente tá, ainda mais hoje, né, nós estamos vivendo num momento, né, com todas essas informações que a gente tem, a internet, né, que é uma bênção, porque olha aqui, nós estamos aqui fazendo uma evangelização, e quantos outros estão fazendo, quer dizer, tem um lado maravilhoso, mas também tem aquele lado, né, que a gente sabe que tem uma açãozinha aí, do malignozinho, que vem pra encher a paciência da gente, né, com as fake news, com esse monte de coisa que tá falando, de, né, política, etc, a gente tem que se, né, tem que silenciar, então, ah, não, eu vou ver o jornal, claro, nós temos que ficar informados, mas onde que você vai ouvir, o que você vai filtrar, né, porque senão você fica um depositório de coisas que vem, que vem, que vem, que vem, daí você não tá dormindo direito, você não tá comendo direito, você não tá se relacionando, você tá irritado com tudo, e por quê? Porque você não tá nem percebendo esses ruídos, né, que são ruídos, que o maligno coloca no mundo, pra que a gente se distraia do caminho, né, então a gente, por isso que a gente fala, né, de fazer esse momento de silêncio, gente, é muito simples, é cada um, né, a meditação cristã, por exemplo, a gente tem, né, eu tenho lá a live toda quinta-feira, né, quem quiser participar, é toda quinta-feira, às oito horas, no Instagram, no arroba, tocando a vida com leveza, né, e aí, a gente fala desse momento, né, de meditação, a gente, fala pra fazer, né, Dom Lawrence, Dom John May, de fazer vinte minutos pela manhã, vinte minutos da tarde, mas a quem nunca fez, às vezes é difícil, então faça um minuto, cinco minutinhos, dois minutos, três minutos, começa aos poucos, né, se alguém quiser alguma orientação, quiser alguma coisa, tô à disposição, manda lá no, tá, manda lá no, no, na mensagem, né, eu vou ter o maior carinho em responder, e, né, compartilhar isso com vocês, porque eu sei que tudo isso também, que eu passei, e que me ajudou a enfrentar tudo isso, também tem essa questão da meditação cristã, e isso tem comprovações, assim, fantásticas já, a Unifesp, aqui em São Paulo, faz muitos trabalhos, sobre pesquisa, sobre a meditação, né, e outros, né, nos Estados Unidos, em vários lugares, né, eu acabei de fazer agora, uma capacitação no Hospital Oswaldo Cruz, que é sobre atenção plena, né, mas que é um preparo pra você entrar na meditação, então é toda questão de saúde mesmo, de, não é simplesmente, tem a parte religiosa, claro, né, que a gente tem, mas acontece que não é, é mais questão fisiológica, a gente estuda, neurologia, como é que isso influencia, que também é importante pra você levar, isso para a tua, né, espiritualidade, né, porque a gente precisa ter base, não adianta a gente também ficar só naquela coisa, né, que se fala, né, da fé utilitária, né, né, que você, assim, ah, não, eu, ah, eu tô mal, eu tô com problema financeiro, eu tô mal da saúde, então eu vou pra Deus, aí passa tudo, você fala, até lá, passaram bem, nunca mais aparece, né, aí tem que, aí, né, e aí, não é isso, é você ter uma base, ela, ali, né, a religiosidade, né, esse religare, tem que ser pra sempre, não importa se você tá bem, se você tá mal, não importa, ela é, 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 fora isso, né, é além disso, é outra coisa, não precisa, ela tá, é, que eu vou dizer, é um, é, ela tá, né, então, não importa se você tá bem ou mal, o importante é que você tem que tá ali, firme, né, é a nossa estrutura, é a base, né, é a base. E por que não começar o dia, né, dessa forma, é, eu achei incrível você falando, porque eu fui lembrando de coisas da minha vida, né, eu trabalhava num, eu tinha um trabalho que eu estava, e eles escutavam uma rádio que falava sobre aqueles casos de traição, todo dia de manhã, nossa, e sabe que depois eu fui percebendo que eu tinha medo da minha esposa, né, da minha namorada, me trair, eu ficava assim, será que você começa, porque você alimenta, você não percebe, mas está se alimentando, e depois também, eu tinha uma mania depois de um tempo também de ver notícia ruim, nossa, você sai assim já com o teu dia pesado, né, imaginando que vai acontecer, ou termina o seu dia com aquele noticiário ali pesado de morte, acabou, você acha que o mundo tá acabado realmente, né? É, não, e já pensou, é mesmo assim, você vai, ao invés de você, né, antes de dormir, ao invés de você ficar lá ligado no jornal, ou na internet, para, desliga tudo, né, lê um livro, lê uma passagem da Bíblia, uma coisa que eu aprendi, que tem os exercícios inacianos falam isso, né, eu fiz bastante retiro dos inacianos, lá na época que a Itaissi era, né, com os inacianos, fiz alguns cursos lá, então é assim, você lê a passagem da Bíblia do dia seguinte, né, o evangelho do dia seguinte, antes de dormir, você tá começando a ficar com aquele soninho, não faz mal, você não precisa ter compreensão, porque isso vai agindo no teu inconsciente, durante o sono, e aí você já vai trabalhando isso, daí você acorda, e já vai agradecendo a Deus, pronto, meu, começa o dia de forma diferente, né, não vai ficar assim, bom dia, bom dia por quê? o que aconteceu? Sonhou com quem? Não, não é pra ele, é ter essa alegria mesmo, e gente, Cristo é leve, Cristo é alegre, ele quer a alegria da gente, ele não quer, né, Deus não botou, não, não nos dá o mal, nós é que humanos, é que transformamos, né, nas nossas, né, transformamos o bem no mal, com a nossa desumanidade, diga. Meu Deus, é tudo isso, eu tô impressionado, é realmente isso, o quanto a gente precisa ouvir essas palavras, porque a gente se esquece, a gente não está meditando a nossa vida, a gente começa a abrir esse espaço para o inimigo agir, né, e é isso mesmo. A gente tem que fechar a porta para ele e abrir para Cristo, né, eu ficaria te ouvindo a noite toda, eu sei, eu sei, tá maravilhoso, eu tenho certeza que o pessoal também ficaria aqui ouvindo, mas isso é bom, porque a gente fica com um gostinho de quero mais, pra estar na quinta-feira com você, né, isso, isso aí, quinta-feira, às oito horas, me tocando a vida com leveza do Instagram, né, tá, e, né, e eu só quero mostrar aqui só umas coisas que aconteceram, ah, também, que legal, você recebeu a caixinha, então, essa aqui é uma caixinha, é uma caixinha, né, pra ajudar as pessoas a se organizarem, mas ao mesmo tempo que estão se organizando, elas estão trabalhando a espiritualidade, porque a gente trabalha também as virtudes, acho que está o contrário aqui, mas tudo bem, a gente vai ver, então você vai todo dia, né, a gente vai fazendo, vai puxando uma caixinha, tem toda uma explicaçãozinha aqui, né, e no dia 24 agora, né, com apoio aí da Gladys também, né, quem quiser comprar, esse aqui está lá na Gladys, porque assim, no dia 24 de março, eu vou fazer um workshop dessa caixinha, tá, em dois horários, eu vou fazer, pode ser das 15, né, a partir das 15 horas até as 18, ou das 19 às 22, eu vou colocar lá no link, o linkzinho da B, na bio, né, pras pessoas que quiserem se inscrever, que quiserem mais informações, vocês acessem lá, manda mensagem pra mim, tá, vocês também podem mandar mensagem no meu, no meu e-mail, que é o Sandra, arroba tocando a vida com leveza ponto com, sem o BR, sandra arroba tocando a vida com leveza ponto com, que eu vou responder, a gente vai conversando, né, e tem outros livros, né, a gente assim, tem essa, então essa caixinha aqui, é porque realmente eu acho que as pessoas, é uma experiência minha também, de organização, porque também um dos cursos que eu fiz foi de organização pessoal, que eu gosto de organização, eu só adoro estudar, né, então, eu gosto de fazer essas coisas, mas isso aqui surgiu realmente pra ajudar as pessoas nesse, né, nisso, de poder realmente organizar a vida, mas com uma tranquilidade, com leveza, de um modo divertido e alegre, né, mas tudo isso começou com esse livro aqui, né, que o Dom João Batista já falou, que foi junto com o Dom João Batista, que é o Pequeno Príncipe Descobre o Mosteiro, que é um comentário espiritual de cada capítulo do Pequeno Príncipe, já vai fazer, já vai fazer, sim, ele tá esgotado, mas a gente vai relançar agora, é, mas agora, em julho, como faz cinco anos, vai ter ele de novo, e nós estamos aí fazendo, todo mundo montando uma comemoração desses cinco anos, vai ser legal, então fiquem atentos às nossas redes, meu e lá do Tocando a Vida com Leveza, quem não tá seguindo, segue, por favor, é legal, porque a gente tá sempre, eu tô todo dia colocando coisas, Dom João Batista também, aí depois veio este aqui, que você tá aí agora com ele, chegou, chegou também, né, que é da Planeta, aí a gente fez também, tem aqui, né, receitas do Brunch, história da culinária, beneditina, mas monástica, de São Paulo também, do Brasil, e tem uma sugestão, também é, eu tô aí, tô aí, ainda tava com o cabelo com gordão, e aí tem uma sugestão, que é legal também, aqui ó, bençãos para as refeições, semana do tempo comum, então é uma semana, como os monges comem, o que eles comem, com as orações, como é que eles fazem, tem aqui a sugestão de cardápio, são receitas simples, mas as que são mais complicadas estão aqui no livro, né, tá? Qual é o que você mais gosta? Me conta. Ah, meu Deus, ixi, agora eu quero ver. Ah, meu Deus, difícil, difícil, não tem o que mais gosta, gente, é muita coisa boa, é muita, tem do brunch, tem aqui, tem os pães do mosteiro, ah, esse pão de mandioquinha aqui, que é maravilhoso, que é aqui do, né, que vocês podem comprar pela internet, é, então, doce, tem o pão de mel, tem tanta coisa, e vocês sabem que o mosteiro tem a padaria, também, né, a padaria do mosteiro, que vende para o Brasil inteiro pela internet, é maravilhoso, tá, maravilhoso. Aí, depois, Dom João Batista e eu fizemos esse aqui, né, que você também já viu, o pessoal já viu, o pequeno príncipe, né, no mosteiro, que é o, né, o pequeno príncipe, ele visita o mosteiro e vai aprendendo as virtudes com o monge mais idoso lá do mosteiro. E, agora, dia 21, então, o que que aconteceu com tudo isso, é, então, esses dois, esse aqui, é o livro com o selo Corvo Amigo, que é, esse aqui, eu tive, assim, eu acabei montando uma editora, que é Tocando a Vida com Leveza, que é para fazer os nossos trabalhos, e junto com o Dom João Batista, com o Dom João Batista, a gente tem o selo Corvo Amigo, que é o Corvo Amigo de São Bento, né, e nós estamos lançando, o Dom João Batista já falou, ele, né, eu estou como editora, que é o livro do Terço de São Bento, tá, que a gente já está na pré-venda, também, está lá, o link lá na bio do Dom João Batista, na minha também, e a gente, o lançamento oficial dele vai ser dia 21 de março, que é o dia do trânsito de São Bento, que é o dia que São Bento morreu, São Bento tem duas datas de comemoração, dia 21 de março, que é o dia que ele faleceu, e dia 11 de julho, que é o dia que ele foi levado para um outro, né, uma outra cidade e tal, depois a gente conta melhor isso com o tempo, mas então é isso, né, e é isso, né, e a gente também, quem quiser, olha só, a gente faz muita coisa, Dom João Batista, é assim, eu me inspiro nele, né, porque eu nunca vi, ele é um monge agitado, maravilhoso, ele tem a calma, mas ele faz, é um evangelizador, né, é um maravilha, e ele, e, então eu me inspiro nele, então tem, se vocês quiserem acessar, tem o podcast Tocando a Vida com Leveza, tá, que eu faço, é, são, pílulazinhas, 10 minutinhos, tal, que eu falo sobre organização pessoal, sobre desapego, e olhem lá no Instagram, nessa quaresma, eu tô colocando, todo dia, nós estamos fazendo uma reflexão sobre o desapego, que é isso que a gente conversou aí, né, pra gente, não só do desapego das coisas materiais, mas também de tudo aquilo que a gente tá carregando, que tá pesado, que tá, né, e diz tudo que a gente conversou um pouco aqui, né, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa boa, é, com o João Batista e eu, juntou a fome com a vontade de comer, como dizem, porque os dois vão, né, graças a Deus, mas é uma bênção, você vê os caminhos que me levaram pro São Bento, né, então, uma coisa, eu só agradeço, eu só agradeço a Deus, né, e isso é pra todo mundo, né, é pra todo mundo. Perfeito. Nós também agradecemos a Deus, né, pela sua vida, pelo seu testemunho, por essa partilha incrível, foi maravilhosa, eu gostei muito de conhecer você, Sandra, foi uma alegria realmente saber, com certeza, eu vou te incomodar, tá, te mandando mensagem, por favor, por favor, pra tirar dúvidas, porque, meu Deus, que trabalho de evangelização, que trabalho de cultivo de vida, né, importante, muito obrigado, por tudo que você partilhou aqui, eu quero convidar todos a seguirem a Sandra, como? É só clicar aqui em cima, no Frases Católicas, que a hora que você clicar aqui nessa colherchinha, já vai aparecer o perfil da Sandra, o Instagram dela é Tocando a Vida com Leveza, isso, bem facinho de encontrar, tá bom? E vocês vão conseguir encontrar muita coisa lá no perfil dela, eu já dei uma olhada, participei da live um pouquinho ontem, vale a pena. Ai, muito obrigada, muito obrigada, viu, William, eu agradeço por estar aqui, agradeço a Gladys, a Tatiana, toda a equipe lá, que é maravilhosa, realmente, eles têm um cuidado e um carinho com a evangelização, não é simplesmente vender, não é isso, eles vão, é pra ajudar realmente a pessoa, a ter essa profundidade na fé, né, e ter os seus símbolos, os seus, né, que é muito importante também, a gente precisa disso. E eu quero agradecer muito, né, a Gladys, então também, né, que tá aí também uma grande parceira também, e a você, espero que em breve nós possamos nos encontrar pessoalmente, porque a gente faz uma live junto aí no São Bento, com certeza, já possui uma lista. Deixa passar, né, deixa passar essa, Deus quiser vai passar, e vamos rezar, pra que tudo isso passe, que todo mundo fique bem, né, mas muito obrigada, né, que Deus abençoe aí a sua vida, essa sua evangelização, que tá sendo maravilhosa, ajudando tantas pessoas, viu, que Deus te abençoe cada dia a mais, e Nossa Senhora te cubra com um manto de amor e de paz aí, viu, muito bom. Sandra, muito obrigada. Também agradeço a Gladys, né, um carinho imenso por essa família, né, maravilhosa, que nos acolhe, nos apoia, e evangeliza, e a Sandra falou tudo, é uma loja que evangeliza, gente, acredito, não fui lá pessoalmente, não tive oportunidade, mas vou ouvir, com certeza, mas é um lugar que você chega, com certeza, e é evangelizado, mesmo que não leve nada, porque o propósito maior é a evangelização, isso é lindo demais, é difícil encontrar isso hoje. É, eles têm a acolhida beneditina, viu, pra gente conversar mais sobre isso. Vamos conversar. Sandra, você quer encerrar pra gente? Vamos lá, então. Eu gostei tanto da sua oração, que eu quero você ensaiar pra nós hoje. Obrigada, nossa. Então, vamos agradecer, fechar mais uma vez os olhos, rapidamente, vamos agradecer por esse momento, que nós pudemos passar juntos, né, que Deus ilumine os nossos caminhos, pra que nós possamos ter essa escuta, daquilo que Ele quer pras nossas vidas, que nós realmente possamos abrir os ouvidos do nosso coração, e nos entregar a Ele dia a dia, momento a momento, deixando as preocupações, deixando, né, esses apegos, pra que a gente realmente possa ter uma vida plena e feliz, aqui, para que a gente possa chegar na eternidade. Que Deus abençoe, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo fim de semana, com muitas bênçãos, muita oração, e muito amor de Cristo. E nós estamos, né, estivemos, estaremos sempre juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço. Gratidão, pra você também ficar com Deus. Obrigada, obrigada. Obrigada. Tchau pra todos, boa noite, gente, obrigada, fiquem com Deus, viu? Cada dia melhor aí, amém. Tchau, povo de Deus. Até.